Esse já é o terceiro vídeo no canal que eu venho trazendo para vocês e mostrando a câmera de segurança de 8X. Ela tem um modo online, onde você conecta ela no seu Wi-Fi e também tem um modo offline totalmente independente de uma rede Wi-Fi. Muito interessante essa função aqui para quem mora em área rural e lá não tem Wi-Fi e não pega sinal de operadora. Você vai ter essa câmera totalmente independente. Vou mostrar então aqui nesse vídeo como é que faz as configurações para entrar nesse modo offline. Como que funciona isso e como que você vai mexer dentro do aplicativo aí para ter essas imagens no seu celular. É uma maneira bem fácil, simples, econômica de você estar monitorando a sua propriedade rural ou até mesmo ali o seu rebanho, né? Sua vaca, sua ovelha, enfim, o que você cria na sua fazenda. Vem comigo que eu vou te mostrar isso na prática. Câmera energizada, você vai vir aqui e vai clicar no botão de reset da câmera para ela resetar. Vai apertar e segurar. Restaura as configurações de fábrica. Agora aguarda ela voltar e resetar. Pronto, câmera já resetada, você vai voltar de novo aqui no botão do reset e vai apertar três vezes. Então vamos lá, ó. Um, dois, três. Entrar a conexão direta. Agora você vai vir aqui no celular, entrar no aplicativo ICE, adicionar um dispositivo, vai vir aqui embaixo e vai colocar aqui, ó, outras redes de distribuição. E vai clicar nessa função aqui, ó, conexão direta. Já achou a câmera aqui em cima. Esse é o nome dela, câmera EA10. Vamos clicar nela. Ela vai pedir para ir lá na conexão do Wi-Fi do seu celular. E essa aqui é a senha da câmera, ó. Do 1 ao 0. Então, beleza. Determinar, me direcionou então para o Wi-Fi do próprio celular e aqui eu vou achar então o Wi-Fi da câmera. Agora sim o celular achou aqui o Wi-Fi da câmera. Eu vou clicar nele e a senha é do 1 ao 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Conectar. Ó, deu aqui que apesar de ter Wi-Fi, está sem internet. Mas é assim mesmo. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar. Sempre conectar. Beleza, é assim mesmo. Agora você vai voltar e vai vir para o aplicativo ICE. A câmera já foi configurada. Um detalhe, aqui dentro, ó, você vai vir em configurações. Configurações de vídeo. Vai vir nessa função aqui, ó, qualidade de vídeo. E vai colocar melhor. Aí ela está filmando na máxima qualidade de imagem que essa câmera suporta. Câmera já instalada na gambiarra. Está aí, ó. Aqui ela está instalada debaixo de uma cobertura, mas essa câmera é para a área externa. Então você pode instalar ela no tempo aí que ela tem proteção contra chuva e sol. Ela não vai estragar. Você tem que ficar esperto somente com a fonte dela. A fonte não tem proteção contra chuva. Ela já está configurada com o aplicativo. A partir do momento que eu fiz essa configuração da câmera com o aplicativo, mesmo se acabar a energia ou se você desligar a câmera, quando você ligar, ela já vai estar configurada com o aplicativo e você não precisa fazer esse procedimento novamente. Vamos imaginar que eu acabei de chegar na minha propriedade. Então eu vou vir aqui no meu Wi-Fi, em rede Wi-Fi, e vou conectar na rede Wi-Fi da câmera, que nesse caso já está conectado, ó. Câmera EA10. Está conectado naquela câmera ali. Vou sair fora, vou vir aqui agora e vou abrir o aplicativo ICE. Quando você abre o aplicativo ICE sem Wi-Fi, pessoal, sem internet conectada, ele demora um pouco para abrir. O que tem que fazer é esperar esse momento aqui até ele abrir, ó. Você está conectado ao host, confirmar. Beleza, ele vai abrir. Até que agora aqui não está demorando tanto não, mas ele costuma demorar bem, tá? Beleza. E esse acesso aqui, ó, que eu estou tendo aqui agora, eu só vou ter quando estiver próximo à câmera. Se eu estiver em outra localidade, eu não consigo ter acesso remoto. Eu só consigo ter acesso às imagens da câmera em tempo real e às imagens da câmera que está gravada aqui no cartão de memória, só quando estiver na minha propriedade, dentro do raio do sinal da própria câmera. Uma vantagem muito interessante nesse modelo de câmera é que mesmo estando no modo offline, você não perde nenhuma função. As mesmas funções que você tem no modo online, você tem no modo offline, sem Wi-Fi. Se a gente for vir aqui no próprio aplicativo da câmera, a gente pode conversar através aqui da câmera, ó. Tem microfone e alto-falante, então se você estiver meio distante da câmera, quiser conversar com alguém que estiver próximo da câmera, dentro da sua propriedade, você consegue conversar tranquilo, tem essas mesmas funções. Aqui, a gente tem ali a possibilidade de rotacionar o eixo da câmera para um lado e para o outro, né? 360 graus para um lado e para o outro, e 90 graus para cima ou para baixo. Ela está transmitindo aqui uma imagem em Full HD, e quem quiser ver as filmagens que ficou no cartão de memória, é aqui que você vem. Todos esses vermelhinhos que aparecem aqui, ó, nessa timeline, são momentos que pegou algum tipo de movimento da câmera. São momentos que a câmera detectou movimento, e aí você consegue ver o que passou na frente da câmera. E ela vai te dar duas imagens, uma imagem com zoom e uma imagem normal, né? Com um X. Isso daqui é extremamente interessante. No caso de alguma onça pegar uma vaca sua, ou algum bezerro, ou alguém roubar um bezerro seu, você consegue vir até a sua propriedade, acessar a câmera e ter acesso às imagens que foram gravadas, que vão estar guardadas ali no cartão de memória. O cartão de memória da câmera, você consegue colocar até um cartão de 128 GB, e quando esse cartão ficar com a memória cheia, a câmera começa a apagar as imagens mais antigas e regravar em cima dessas imagens mais antigas. Então você não precisa apagar as imagens que já estão ali no cartão. Ela começa a gravar em looping, uma em cima da outra, começando de trás para frente. Essa é a qualidade de dia da câmera, então. Maior resolução que ela consegue entregar. E à noite, ela tem também a visão noturna. A visão noturna dela é infravermelho. E aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse fato. Tem algumas pessoas que entram em contato comigo perguntando se a câmera tem função noturna colorida. Pessoal, não existe tecnologia que enxerga no escuro com imagem colorida, tá? A única tecnologia que existe é essa aí, infravermelho, preto e branco. Se algum vendedor de qualquer tipo de dispositivo falar com você que tem visão noturna colorida, ele está te enganando. Ela, se tiver iluminação onde a câmera foi instalada, ela não vai ativar o infravermelho. Mas se tiver um breu absoluto, onde você não enxerga nada, ela vai ter que utilizar o infravermelho em preto e branco para mostrar o que está acontecendo ali em volta. É a única tecnologia que existe no mercado. Se a gente analisar aqueles filmes americanos de guerra, vocês podem ver que os soldados usam aqueles óculos infravermelho, verdinho, né? Aparece a imagem toda verdinha para eles. Isso daí é uma tecnologia infravermelho, porém, é um infravermelho que enxerga bem mais longe, né? Para áreas bem mais longas. Uma tecnologia mais avançada, voltada mais para a área militar. Mas mesmo assim, é a tecnologia infravermelho. Outro detalhe que eu quero ressaltar, ó, que a câmera está lá embaixo, está bem longe. Deve estar aqui uns 15, 12, 15 metros de distância. E aqui, ó, olha o Wi-Fi da câmera. Está totalmente cheio, ó. É lógico que a gente está em um ambiente aberto, mas eu acredito que ela chegue aí a uns 50 metros quadrados em local aberto, tá? Então, assim, o sinal dela não é fraco, não. Ela tem um sinal muito bom e muito estável de Wi-Fi, ó. Eu sei que no mercado existe câmeras que utilizam cartão SIM de operadora para gerar uma rede ali e você ter acesso remotamente a essa câmera em locais que não tem Wi-Fi. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre essas câmeras. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link de câmera que trabalha com chip de operadora. Aqui, nesse caso que eu estou mostrando específico, é para locais que não têm Wi-Fi e também não pega área de operadora. É um local extremo. Sem contar que outra vantagem desse sistema que eu estou mostrando aqui hoje é que ele é extremamente barato. Essas outras câmeras que utilizam chip de operadora são bem mais caras. aqui é um sistema de baixo custo e soluciona o problema de muita gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu quero saber o que você achou desse sistema de segurança que é bem em conta, né? Muito baixo custo e que traz uma segurança a mais aí para quem não tem a segunda opção. Deixa aqui embaixo no comentário que a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal e vai ser o maior prazer em trocar uma ideia com você. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e é lógico, é claro, que eu te espero no próximo vídeo, hein? Valeu! Valeu!